Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, piscianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você, combinado, peixes. Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Peixes, você já sabe que os vídeos aqui no canal são publicados por ordem de interação e na última semana de publicações vocês ficaram em quarto lugar, sendo o quarto signo que mais interagiu no seu vídeo. Então, se você deseja que na semana que vem você esteja aí novamente entre os primeiros a receberem a sua leitura, é muito importante que vocês interajam muito neste vídeo, curtindo, principalmente nas primeiras 24 horas, que são as horas determinantes para definir e formar o ranking de publicações da semana que vem, combinado? Corre também lá no nosso Instagram, arroba irradiar-se, para você ficar por dentro aí de quando é que o seu próximo vídeo vai ser publicado e também caso você queira acompanhar o meu Instagram pessoal, arroba o Orhan. Certo, peixes? E vamos lá para a sua leitura. Começando com o oráculo dos orixás. Vamos ver uma mensagem inicial aí para vocês. Qual é a força que vem te abençoar? Qual é a força e qual é a mensagem que temos aqui para abrir a sua leitura para os seus próximos dias, hein, peixes? Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de peixes. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de peixes. Mensagens para peixes. Mensagens, pularam algumas cartas. Caiu a carta dos marinheiros, a carta dos pretos velhos e a carta do ar. Eu vou aceitar só essas duas e vou resumir essa carta. A carta do ar, basicamente, ela vem falando sobre, ó, ideias, pensamentos e comunicações, né? É uma carta que traz muita força, por exemplo, do ar de espadas, né? Que é aquele momento onde há um desbloqueio em relação, por exemplo, Ah, eu estava tentando me entender com alguém e não estava conseguindo. Essa semana as energias estarão propícias para conciliação. Ah, eu estava tentando encontrar a solução para um dilema e não estava conseguindo. Essa semana as energias estarão propícias para um entendimento. Eu estava tentando abrir o caminho profissional para me conectar com pessoas importantes, para, de repente, desenvolver projetos, desenvolver parcerias. É uma semana onde o seu caminho para conectar ideias com outras pessoas no âmbito profissional também vai ser ótimo. Tem uma entrevista de emprego marcada para essa semana? Bárbaro, você vai conseguir se sair muito bem. Você vai passar muita confiança. Você vai conseguir se expressar muito bem. Tem uma prova para fazer? Bárbara, sua cabeça vai estar tranquila. Sua mente vai estar limpa, né? Porque a carta do ar, ela vem falando sobre a clareza mental. Uma clareza mental que chega para peixes, né? Então, você conseguindo captar informações e coisas que antes você não captava. Recebendo propostas que, de repente, estavam aí emperradas. Ah, eu estou com uma causa na justiça. Eu estou tentando resolver uma questão mais burocrática. Parece que isso está meio embolado. Tem um nó ali acontecendo. A tendência, com essa energia da carta do ar, é que isso se dissolva. E que isso comece aqui a entrar no nível de alinhamento. E as coisas se assentando para você. Você que está aí para escrever um artigo, escrever um TCC, desenvolver uma tese, quer escrever um livro, quer compor uma música. Quer, de repente, encontrar aí, parar um pouco, pensar, encontrar novas alternativas profissionais. Encontrar, de repente, direcionamentos espirituais também, né? De repente, eu quero ter um contato mais profundo com o meu mentor essa semana. De repente, eu quero aprender a me comunicar com a minha espiritualidade, com os meus mentores. É uma semana propícia também para isso. Ok, peixes? Então, a carta do ar, ela vem trazendo toda essa energia de movimento positivo relacionado à nossa mente e às nossas comunicações. Temos aqui a carta dos marinheiros, que vem dizendo o seguinte, peixes. Limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções e haja diretamente na essência do que causa a dor e a angústia. É das águas que a vida surge e são elas que limpam tudo. Tome um banho de mar, se possível. Pedindo essa limpeza. Procure o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da sua vida. Ou seja, claro, quem mora perto da praia, tome um banho de mar, porque a carta do marinheiro vem pedindo isso. Né, peixes? Quem tá longe da praia, toma um banho de sal grosso. Tá? Por quê? Porque a carta dos marinheiros, ela vem trazendo aqui um autocontrole. Perceba. Por quê? Porque ela vem limpando miasmas emocionais. Então, todos aqueles traumas, todas aquelas lembranças que eu vinha tendo da minha família, dos meus antigos relacionamentos, de coisas que eu vivi pela vida fora, tudo isso que estava gerando qualquer tipo de trava emocional que me impedia de prosperar financeiramente, de prosperar ou de avançar na minha vida em qualquer setor, é uma tendência, a carta dos marinheiros vem trazendo pra vocês uma catarse emocional. Tá? Então, peixes conseguindo tomar atitudes, conseguindo dar passos que até então não vinha conseguindo. Você conseguindo ressignificar algumas histórias. Então, aquela pessoa que te desestabilizava, que te tirava do sério, não vai mais te incomodar. Aquela situação que ela te gerava uma angústia tremenda, não vai mais gerar. Por quê? Porque esses miasmas cairão por terra. A carta dos marinheiros, perceba, fala da água que tudo limpa, né? A vida flui como a água, mas a água tudo leva mesmo. E existem algumas coisas na sua vida, peixes, que está na hora de deixar a vida levar. Sabe? Deixa. Deixa. Já foi, já aconteceu. Eu vi esses dias um vídeo, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu investi tanto tempo nisso, né? Eu perdi tanto tempo com isso. Eu cheguei até aqui, nadei, nadei, nadei. Fiz tudo que eu podia fazer junto dessa pessoa, junto desse trabalho, junto desse lugar. E agora, de repente, eu vou deixar tudo isso, né? Mas existem alguns momentos que eu preciso escolher quanto tempo mais eu quero perder com isso. Quanto mais eu vou me permitir sofrer com isso, né? Porque eu já perdi, sei lá, cinco anos da minha vida nesse trabalho que eu estou infeliz. Mas se eu não tomar uma atitude agora, eu vou perder mais cinco. E vou perder mais cinco. E vou perder mais cinco. Será que vale a pena perder mais tantos anos? Às vezes é melhor deixar aí. Então, a carta dos marinheiros vem trazendo essa limpeza necessária de alguns padrões emocionais, de alguns traumas emocionais que não podem mais parar a sua vida. Perceba, peixes, que é uma carta que vem falando sobre a raiz do problema, incluindo situações com os pais, com os filhos, com os avós, com os irmãos, né? Situações familiares, traumas, carmas, maldições familiares que estavam aí, de repente abusos que você sofreu na infância, na adolescência. Tudo isso que vinha aqui perturbando a sua mente. Os marinheiros vão atuar neste campo, trazendo pra você uma libertação, tá? Temos aqui também a carta dos pretinhos velhos. Então, depois do banho de sal grosso, vamos tomar um banho de café, né? Ou vamos fazer o café para os pretos velhos, que eu ensino aqui no canal, ou vamos tomar um banho de café. Pega o café coado, sem açúcar, mistura na água e tome um banho de café do pescoço pra baixo. O de sal grosso do pescoço pra baixo, depois um banho de café do pescoço pra baixo. Deixe um café bem forte, coado, vai coar o café como se fosse pra você tomar, sabe? Então, você coa o café como se fosse pra você tomar, bem forte, sem açúcar, mistura na água e tome um banho. Para que você se conecte com essa energia dos pretos velhos que diz o seguinte, inteligência, simplicidade e evolução. Confie em sua sabedoria e mantenha toda a sua força para abrir os seus caminhos. Olha aí, os pretos velhos abrindo os seus caminhos também. Então, perceba que os pretos velhos, eles vêm trazendo o não subestimar o outro. Mas eu vou abranger essa carta, porque para além de não subestimar o outro, eu não posso subestimar a mim mesmo, né? Então, é uma energia que fala sobre alcançar coisas inimagináveis. Você tá entendendo, peixes? A energia de alcançar coisas inimagináveis. É como se você tivesse preso numa bolha de limitações, de restrições, de experiências, enfim, né? E você não está conseguindo enxergar tudo que você ainda pode alcançar e viver. Então, os pretos velhos, eles estão querendo te lembrar que o seu destino pode ser muito maior do que você imagina, né? A sua abundância, a sua satisfação podem ser muito mais amplas do que tudo que você vive agora. Então, é de você resgatar uma força e de resgatar, de repente, um poder pessoal para começar a investir o seu tempo e a sua energia em projetos e caminhos que vão reverberar a longo prazo. Eu tô entendendo com essas cartas, peixes, que você está aqui recebendo um grande corte na sua vida, tá? Um corte energético mesmo, você sendo desconectado de uma realidade muito densa e limitada. E você vai passar por um grande despertar espiritual, você vai passar por um grande despertar da consciência para que você possa, enfim, conseguir ver através de perspectivas mais elevadas. Um caminho longo você tem pela frente, peixes. Mas eu diria que é o início de uma subida, de uma grande subida na sua vida, de uma grande ascensão na sua vida. Tudo começa com desligamento, tá? Tudo começa com corte, com a limpeza, com tudo, para que você possa ter liberdade e leveza para ascensionar. Tá? Ó, vai mesmo. Olha aqui a carta do julgamento com três de ouro, está vendo? O corte, a limpeza, que vai me trazer o retorno, que vai me trazer lá na frente. Novas perspectivas, tá, peixes? O que mais para o signo de peixes, por favor? O que mais para o signo de peixes? Seis de ouros. Cinco de copas. Tudo que a gente tá falando, né? Mais uma. Três de paus. No fundo, um sete de ouros. Então, peixes, realmente assim, existem coisas que não podem permanecer como estão na sua vida. É uma decisão difícil, sabe? Mas você precisa fazer algo a respeito. Por quê? Porque o cinco de copas, ele não pode mais ficar lamentando o tempo perdido, né? É muito aquilo que eu falei lá atrás. Quanto tempo mais eu vou me permitir continuar diante dessas pessoas, diante dessa situação? Eu não posso mais ficar olhando para essa insatisfação e não tomar nenhuma atitude a respeito. Tá na hora de começar a se movimentar. Então, uma semana para peixes, colocar a cabeça no lugar, mas sobretudo tomar uma atitude, definir um propósito. Definir para si próprio o que eu quero, sabe? Qual é o tipo de relação que eu quero, qual é o tipo de vida que eu quero, qual é o tipo de futuro que eu almejo para mim mesmo, né? Para que eu possa tomar, então, uma atitude e nunca mais voltar atrás. É como se você precisar, você está andando em círculos e, de repente, você rompe esse paradigma, né? As portas estão abertas para você romper esse paradigma. Realmente, é um período de muitas oportunidades para você. Mas, sobretudo, é de você não se prender mais a coisas que permaneceram ou que estão na sua vida por muito tempo, mas que não vão mais te trazer nenhum tipo de evolução, sabe? Por quê? Porque o cinco... e aqui tem pendência emocional mesmo, né? O cinco de copas, tá? É uma semana para resolver aqui inseguranças e fragilidades internas mesmo. Mas tem essa coisa do tempo perdido, eu queria voltar atrás e ter feito diferente, eu queria que essa história tivesse sido diferente, uma dificuldade de perdoar, uma dificuldade de esquecer, sabe essas coisas assim? Tem uma certa melancolia, né? Tem um certo peso nessa lembrança e essa lembrança precisa ser dissipada aqui, precisa, claro. Eu vou pegar o aprendizado, né? Mas eu tenho que seguir, eu tenho que ir, tá? Então, tá na hora de seguir em frente, viu, peixes? Tem muita coisa te esperando aí pela... Opa, aí tem mesmo, ó. Tem muita coisa te esperando aí pela frente, tem uma realidade financeira muito incrível para ser vivida por peixes, tá? Você vai ter muita abundância financeira, mas muitos, muitos, né? E vão ser levados a novos lugares e muito grande é o caminho pela frente, tá? O que mais para peixes? Cinco de espadas. Dois de ouros. O diabo. Dez de espadas. Esse dez de espadas, né? O dez de espadas representa a finalização desse processo complicado, né? Mas é uma carta que vem te lembrando, peixes, que nem tudo está perdido, sabe? Então, embora eu tenha uma luta aqui para ficar para trás na vida de peixes, eu vejo peixes precisando ser bastante prático. Você precisando ser bastante analítico, bastante centrado, bastante persistente e você precisando mesmo despertar de novo esse poder pessoal, esse fogo do desejo. Perceba que o diabo, o diabo aqui nesse oráculo vai trazendo todo esse fogo da carne, né? Dos sonhos, das ambições, das paixões, né? É aquilo que me faz agir, é aquilo que me move. Então, de repente, para alguns de vocês está faltando isso. Descobrir um propósito, descobrir algo que seja mais forte, que faça você lutar, que faça você querer levantar e lutar, sabe? Você almejar estar num lugar mais alto, vivendo coisas melhores, sabe? É um desejo, é como se você precisasse voltar a sonhar, peixes, voltar a ambicionar, tá? E existe aqui um novo desafio para você, tá? De repente, alguns piscianos começando uma nova faculdade, tendo uma ideia para empreender, sabe? É isso, é você investindo em algo novo, é você começando a estruturar um novo caminho, mas um caminho que te traz ânimo. É uma possibilidade que você vê como algo que pode dar muito certo, sabe? Nossa, eu tive a ideia de começar a abrir o meu negócio, né? De começar a produzir roupas, a trabalhar com moda, trabalhar com estética, trabalhar com terapias, e isso começa a te mover de uma forma, sabe? Quando você encontra alguma coisa que te faz querer acordar. Por exemplo, um exemplo, né? Quando a gente sabe que o café da manhã no outro dia vai ser gostoso, a gente dorme com vontade de acordar já, né? Ai, que delícia acordar cedinho para tomar aquele café gostoso. Não tem quando você deixa o negócio na geladeira para você comer de manhã, e aí você já acorda lembrando daquele negócio, e você fala assim, ai, que delícia, eu vou levantar para comer. Então, gente, eu sou assim, posso estar doida? Posso, mas... Quando eu sei que tem alguma coisa para eu comer no café da manhã, eu acordo feliz, gente. Mas é isso, né? Que te dá ânimo de levantar e de ir para a luta, de fazer as coisas. O que mais para o signo de peixes? Mais uma. Dois de copas. O eremita. Dois de ouros. As de paus. E o hierofante. Perceba que realmente, aqui nós já temos de novo a energia das comunicações, que saiu lá no início, né? Temos a energia, temos muitas energias de início, temos uma energia de você sendo, você está preparado, que é o eremita, você está finalizando um período de grande crescimento interno, né? A espiritualidade veio te preparando até aqui, sabe? Você é uma pessoa que se tornou muito madura, você se tornou muito consciente, você está cada vez mais consciente. Mas é como se você estivesse pronto para seguir um caminho, sabe? Tudo que você poderia aprender dentro desse contexto, você já aprendeu. Então, está na hora, perceba, nós temos um dois de copas, um dois de ouros e um as de paus. Três cartas que me trazem um chamado para um novo desafio e para um novo contrato e um novo aprendizado a ser vivenciado por você. Sabe, peixes? Então, é como se a espiritualidade quisesse te levantar e te colocar num lugar mais alto, maior, mais amplo, sabe? Você tem a visão limitada, mas a espiritualidade sabe o que é melhor para você. Então, confie nesses instintos que estão surgindo, nessas intuições que vocês estão recebendo, porque vai surgir uma oportunidade de você ser colocada em algo maior. Até posso falar aqui de alguns piscianos assumindo algum tipo de posição de liderança mesmo. Seja na própria empresa, seja dentro de uma outra empresa, seja conduzindo um projeto voluntário. Eu vejo você movendo uma energia muito grande, peixes, que vai começar a se estruturar na sua vida e que pode vir a representar para você essa mudança de história e a virada de página na sua vida. Certo, peixes? Não esquece de curtir muito o vídeo, comentar e compartilhar. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!